Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer, doar minha vida com muito prazer. Esse refrão é fácil, hein? Já deu pra aprender? Vamos repetir? E como Jesus, vamos doar a nossa vida. Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer, doar minha vida com muito prazer. Pronto, o refrão você já pegou, é bem fácil, né? Então você que é criança, que tá ensaiando aqui contigo, ó, então vamos mais uma vez pra você soltar a voz, porque eu não tô te ouvindo daqui, e aí você capricha, hein? Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer, doar minha vida com muito prazer. Aê, agora sim. Vamos aprender o restante desse canto, dessa música? Vamos lá, ó. Minha vida eu a dou, por amor aos meus amigos, livremente eu o faço, pois vocês são meus queridos. Livremente eu o faço, pois vocês são meus queridos. Dois, tanto a vida mais recebo, essa é a lei do amor. Sou amado, quando amo, eis o que diz o Senhor. Sou amado, quando amo, eis o que diz o Senhor. Três, nesta vida se alegra, quem aprende a repartir. Cada um coloca um pouco, vai sobrar pra dividir. Cada um coloca um pouco, vai sobrar pra dividir. Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer. Doar minha vida com muito prazer. Pronto, viu, né? Não tem dificuldade não, hein? É bem fácil, bem bonito esse canto, e na maior parte dele, repete. O que facilita pra você, que é criança, pra você cantar junto, mesmo que você não saiba ler, hein? Então agora vamos passar ele inteiro? Pra ficar bem bonito mesmo? E você que canta, você que lidera, você que prepara as crianças, prepare aí. Se for necessário, prepare um solista das estrofes, e a criançada é toda no refrão. Tá joia? Então vamos lá de novo, hein? Minha vida eu adoro, por amor, meus amigos, livremente eu faço, pois vocês são meus queridos. Livremente eu faço, pois vocês são meus queridos. Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer. Doar minha vida com muito prazer. Dando a vida, mas recebo, essa é a lei do amor. Sou amado quando amo, eis o que diz o Senhor. Sou amado quando amo, eis o que diz o Senhor. Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer. Doar minha vida com muito prazer. Nesta vida se alegra, quem aprende a repartir. Cada um coloca um pouco, vai sobrar pra dividir. Cada um coloca um pouco, vai sobrar pra dividir. Como Jesus também vou fazer, doar minha vida com muito prazer. Doar minha vida com muito prazer. Aê, prontinho. Aprendeu mais uma música da igreja pra você cantar. Olha, pede pro papai, pede pra mamãe voltar o vídeo, pra ensaiar de novo junto comigo. Pra você ficar bem firme, e cantar bem bonito lá na igreja, tá joia? E você que é pai, você que é mãe, incentive seus filhos a cantar, tocar na igreja. É tão bom pra eles, vai desenvolver tanto, que vocês não fazem ideia. Eu sou fruto desse desenvolvimento. Meus pais incentivaram muito quando eu era pequeno, e é por isso que eu tô aqui hoje. E eu recomendo, tá? Coloque as crianças no caminho de Deus. Vai fazer bem pro seu lar. Você que lidera as crianças, você que coordena, que prepara aí os ensaios, utilize esse recurso do vídeo pra compartilhar, pra que chegue até os pais, os pais possam ensaiar com as crianças em casa, e já chegar depois a criança na igreja com a música na cabeça. Facilita bastante. E ensaiando em casa, pode chamar os coleguinhas. Assim já vai juntando ali, formando um grupinho. É uma ideia. Você vê como vai fazer aí na sua comunidade. Que eu vou estar por aqui, pra gente ensaiar mais. É só você se inscrever aqui no canal, pra gente ensaiar mais. E tem o meu site também, tá? Às vezes você quer mais material, tem o Canto Diário, tem as formações online. Tá tudo lá no meu site, o link tá aqui embaixo. Te espero no próximo, viu? Tchau. 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 Tchau.